Oi pessoal, eu sou o Alan, esse é o meu ajudante, Daniel, e hoje nós estamos aqui para mostrar uma coisa bem legal que a gente encontrou no mercado. O legal em Portugal é que, por ser União Europeia, você encontra produtos de vários países aqui da Europa. E esse que nós vamos mostrar hoje é feito em Modena, na Itália, mas olha que legal, a embalagem está toda em português e é um lanchinho que já vem pronto. Daniel, mostra lá para a gente o que é. Olha só, cara, é uma caixinha que já vem todo o lanche. Vem um queijinho, vem um palitinho e um suquinho de, parece ser, pique-frute. Mesque de frutas. Aqui, ó, beira, maçã, laranja. Então vamos abrir para ver como é que é por dentro, Daniel? Vamos. Abre lá para a gente, então. Ah, ali vem o queijinho. Uhum. E quantos pacotes de palitinho vem? Vem um... Pega ali, pode tirar. Vem um com... Com oito. Então vem... E um suco. Olha que legal. De várias frutas, né? Banana, maçã e pera. Banana, maçã e pera. Que legal. A caixa escrita, de um lado, é escrita em italiano. E do outro lado está em português? Sim. Essa está em italiano. Não, dos dois lados está em italiano. É, dois lados. É, o pacote está em português, mas dos dois lados está em italiano. Vamos abrir o queijinho? Vamos. Olha que legal. Segura aqui. Tá. Aqui. E olha como abre esse queijo. Ele tem uma bandinha aqui. A gente dobra essa parte para cá. E daí pega aqui no vermelho e vai puxando, ó. Uhum, que legal. E aí ele abre inteiro. Parece aquele queijo lá que vem... Esse queijinho tem no Brasil. Sim. Esse queijinho tem no Brasil. Como é que ele não manda aquele queijo? Ah, polenguinho. É isso, polenguinho. O polenguinho tem um queijinho assim. Só que ele é maior que um polenguinho. Sim. Aí é só pegar o biscoito, passar no queijo e botar para dentro e tomar um suco. Tá bom? Legal essa caixinha, né? Diferente. Olha, ali dentro ainda tem as informações nutricionais, que está de ponta cabeça. Mas aqui dentro ainda tem as informações nutricionais. É, tudo em português. Que legal. Legal. Beleza, pessoal? Vamos... A gente... Quando a gente vai achando as novidades, a gente vai trazendo aí para vocês, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau.